Salve, salve galera da Queda Livre, domingão, solzão bonito, 7 de setembro, feriadão. Olha só, agora a gente vai fazer um saltinho aqui com o José e aí meu amigo. Tranquilo? Tamo junto aí. Tá tranquilo mesmo? Suado, boa. Falando pra eles aqui, dá 41 anos esperando, né? Quem foi que te convidou pra essa aventura aí? Olha rapaz, quem me convidou foi eu mesmo. Você mesmo? Eu mesmo. Só que você chamou a galera e não quis vir, né? Pra saltar. Aliás, teve um pessoalzinho que veio, mas não quer subir, né? Me apresenta essa galera aí. Aqui tá meu sobrinho, né? Sobrinho. Eu? Aqui, esse aqui quem? Esse é meu irmão. Irmão, essa aqui? Essa aqui é a pura esposa do meu irmão aqui agora. Ah, Ana, né? Essa aqui? Essa aqui é minha esposa do Solange. Esposa. E lá o garoto? Aquele lá é meu filho, o Vitor. E a gatinha? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.